Oi pessoal, mais um vídeo no ar e espero que vocês gostem, então bora lá conferir. E no vídeo de hoje, amiga, eu vou te mostrar uma conquista, na verdade foram duas e eu vou aproveitar e mostrar aqui nesse vídeo logo. Eu comprei a Sony Nex F3. Meu Deus, Thalita, mas a câmera tá muito antiga. Vou mostrar tudo pra vocês aqui nesse vídeo, então vamos lá. Bom, gente, antes de mais nada eu vou falar pra vocês o preço, onde foi que eu comprei, como foi tudo isso e vou explicar tudo pra vocês, então vamos lá. Bom, gente, eu comprei a Sony Nex F3, eu paguei por volta de R$650,00, eu comprei através do Mercado Livre. E o vendedor, gente, ele foi super gente boa, me explicou tudo sobre a câmera, ele rolou com o irmão dele, trouxe essa câmera dos Estados Unidos na época. E ela tava muito conservada, gente, muito conservada mesmo, e pelo valor ela tava, tipo, bem barata, né? Hum, é mesmo? É, você aprende rápido, hein? E as outras câmeras, elas estavam custando por volta de R$800,00, R$900,00, meio pouquinho, e ela veio completinha, tá? Então ela veio o corpo da câmera, veio a lente, que é R$18,55mm, veio o... Pera que eu vou pegar. Veio esse acessório aqui, eu esqueci o nome, gente, eu acho que é Parasol... Ah, eu esqueci o nome, mas veio esse acessório aqui, veio também esse daqui, essa tampinha, né? E já veio também o cartão de memória, o cartão de memória dela é de 16GB, se eu não me engano. Mas é super tranquilo, eu consigo gravar os vídeos, passo pro computador, depois tiro tudo, e é super tranquilo. Eu tô amando a câmera, gente, amando mesmo, assim, pra gravar, tá sendo maravilhoso. Antes, eu usava a Canon T5i pra gravar os meus vídeos, que inclusive ela tá ali guardada, ela nem é minha na real, viu, gente? Ela é do meu irmão, mas eu usava essa câmera pra gravar os meus vídeos. E aí eu comprei essa, pra quem não sabe, antes da... Antes de eu usar a câmera do meu irmão, eu tinha uma câmera que era a Canon SX50HS, Mas ela era uma super zoom simples, então não tinha muita coisa, né, pra fazer, pra abusar e abusar da câmera, não tinha como. E essa daqui, gente, eu já vi os acessórios da Sony, é caro, é muito caro, viu, já adianto. Mas ela é maravilhosa, gente, tipo, ela é perfeita, de verdade. E ela dá uma desfocada no fundo, tem que programar algumas coisas, mas ó, eu vou... Pera aí, assim não dá pra vocês verem, mas ó... Ela desfoca o fundo, ela desfoca o fundo, ela fica bem bonita, a imagem dela e tudo mais. E eu amo essa câmera, gente, tô amando essa câmera. Eu tô usando pra tirar foto, pra gravar vídeo. Geralmente, as minhas fotos eu acabo fazendo com o celular, porque eu já edito, já posto, já programo ali as fotos e já posto. Cês viram, gente, ela é maravilhosa, né? Eu amei essa câmera, e eu tô amando gravar, tirar foto, fazer tudo com a câmera, eu tô amando. E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, que é mais uma conquista, eu já tinha um computador aqui em casa. Eu tava procurando um notebook pra comprar. Por quê? O que aconteceu? Meu outro computador, ele deu tchute, parou de funcionar. Tive que mandar pro concerto, e nesse meio tempo eu achei interessante adquirir um outro computador. Só que eu queria notebook. E acabou surgindo uma oportunidade de eu conseguir comprar esse outro computador, que é uma CPU. O rapaz, ele monta, são peças novas e tudo mais. E é um PC gamer, basicamente. E eu achei também ela linda, maravilhosa. Então agora temos o que? Dois computadores. Que aí vai ficar um pra estudo, por mais que ele tenha uma configuração bem top pra uma edição de vídeo e tudo mais. Agora temos dois computadores, que são muito bons, os dois. Mas são todas as peças novinhas, veio tudo muito certinho. Ele mandou a CPU, mandou com teclado e mandou com mouse. Mas, e eu já tinha aqui o monitor e tudo mais, então não foi problema. Eu só queria a CPU mesmo, então paguei pela CPU apenas. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de clicar em gostei pra mim aqui embaixo. Se inscrever no canal também pra acompanhar os próximos vídeos. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!